Morador de rua, aquele que já tá dando problema, faz tempo pra todo mundo, aquele que chega nos bares, chega nos estabelecimentos, ele prefere lugar que tenha mulher. Mulher. Mas ele já tá aumentando a sem-vergonhice dele. Ele foi filmado de novo, ó, ontem, na rua Paranaguá, no centro da cidade, tá? Foi lá e falou um monte de besteiras pra aquela senhora ali, ó, coitada. Ela não tem nada com isso, né, amigo? Esse mesmo infeliz aí já foi preso porque cuspiu numa funcionária de uma farmácia, ameaçou, disse que ia dar pedrada, que ia matar, que ia fazer, que ia acontecer, porque não quiseram dar dinheiro pra ele. Ele chega e fala assim, ó, me dá dinheiro aí, que eu vou usar droga. E se você fala, não, não tenho, não vou te dar dinheiro, ele faz isso aí, ó. Ele dá porrada, ele joga as coisas, o medo, o receio, não é medo, né, que a polícia certamente não tem medo, mas o receio da polícia é que daqui a pouco esse cara faça alguma coisa com essas vítimas, que hoje estão sendo vítimas de escarro, de cusparada, de ameaça, de não sei o quê, de, ó lá, tem que encarar ele, ó, tem que encarar. Se não juntar duas, três pra encarar o cara, se não der cutucadas nele, olha o que ele fez dentro do estabelecimento. Isso aí não é roubo, filho. Como é que alguém entende que isso aqui é um, um, uma coisa qualquer diferente de roubo? Roubo não é, mediante, viu, subtrair algo de alguém mediante violência ou grave ameaça? Ah, eu não consegui levar nada de você. O que que é violência ou grave ameaça? Eu chegar e dar uma porrada em você, ele não chutou a moça aqui? Ele não cuspiu na outra? Grave ameaça, o que que é? Eu ameaçar, dar uma pedrada na tua cabeça e te matar. Ou então, porque eu sou grandão, sou fortão, eu ameaço de você, eu disse, se não me der, eu vou te dar uma porrada. Isso é violência ou grave ameaça, caracteriza roubo. Eu não sei onde que esses caras estudaram direito, que não foi na mesma faculdade que eu não, viu, não foi a mesma coisa que ensinaram pra mim não. Ele já foi liberado, já tá na rua de novo, já tá atrapalhando a vida de todo mundo no comércio. Aquele povo que tem ali, da Higienópolis pra Paranaguá, tá em polvorosa com a situação que esse cara impinge a todo mundo. O mesmo indivíduo que já invadiu um bar na rua Paranaguá, aprontou com as pessoas que estavam lá dentro, que já entrou em lojas, deu safanões, ameaçou pessoas, já foi preso, inclusive, quando da prática de um outro roubo lá no Jardim Bandeirantes, está solto outra vez e já foi incomodar de novo. Nós já estamos tendo por diversas semanas um grande trabalho e cobrança por parte da comunidade. Esse homem entra nos comércios, principalmente onde há mulheres, porque se tem homem, o homem resiste, e ele já até foi agredido aí por homens que já tentou se prevalecer. No dia da prisão dele, ele já estava com o olho inchado em decorrência de alguma agressão que ele sofreu, porque, né, procurou e encontrou. A gente não recomenda fazer injustiça com as próprias mãos, mas a gente sabe que o povo perde a paciência e vai ocasionar esse tipo de agressão contra esse rapaz. Ele está comprometendo a sua própria segurança com essas atitudes. Ele intimida, ele oprime, ele ameaça, ele causa injúria e, principalmente, as mulheres temem. Nós já orientamos as comerciantes a realizarem o boletim de ocorrência, porque muitas pessoas desanimam, não acreditam mais na justiça. Mas nós precisamos desses boletins de ocorrência para a gente ter um histórico de quem é esse rapaz. Já temos quase 40 boletins de ocorrência e esses boletins já foram remetidos ao Ministério Público, solicitando para que tomem providências, né, de acionar os outros órgãos, para que esse homem seja internado de forma compulsória. Já que estamos falando de um homem que está envolvido em problemas de assistência social, de saúde pública e, geralmente, vai refletir na insegurança, porque ele acaba cometendo também delitos. Ele sai para pedir, pedir, para exigir esse dinheiro porque ele quer comprar droga, né? Quando a gente abordou ele, os policiais ali indagaram ele, né, a respeito do porquê ele tão insistentemente vai incomodar os comerciantes. Ele falou que é inocente, que ele não comete crime nenhum e não é crime impedir. Mas, no entanto, a gente sabe que ele não está somente pedindo. Diferentemente da maioria das pessoas que estão em situação de rua, ele insiste, ameaça e se as pessoas dizem que não tem nada e não vão entregar, ele acaba danificando o patrimônio, ele ameaça as pessoas e, na última vez que ele foi conduzido, ele cuspiu na cara da trabalhadora. Então, naquela oportunidade, os policiais entenderam que se tratava de roubo, porque ele simulou estar armado, portando uma faca, ele ameaçou a atendente e, se não desse o dinheiro, ele iria agredi-la e acabou cuspindo na cara dela. Ele foi encontrado longe ali da Avenida Maringá, local onde ele cometeu o crime, e foi encontrado na Serra do Roncador. Lá, foi conduzido para a delegacia, os PMs ficaram a tarde inteira até serem ouvidos no flagrante. E, pasmem, apesar do homem ficar preso, no outro dia ele foi liberado em audiência de custódia. E, no mesmo dia, já foi visto na rua Paranaguá, ameaçando, assediando e constrangendo ali as comerciantes. Nós recebemos um vídeo, nós recebemos textos das mulheres amedrontadas. Já estão se alertando, já estão se avisando. E é muito difícil, né? Não tem como a polícia fazer o policiamento preventivo, mantendo uma viatura ou um policial acompanhando todos esses suspeitos. Nós temos na rua um homem que já esfaqueou o outro lá no Jardim Bandeirantes, não ficou muito tempo preso, está em liberdade. Nós temos esse e diversas outras pessoas que são inconsequentes. Já temos até um homem aí que mordeu os policiais militares durante a tentativa de prisão deles pelo crime de tráfico de drogas. Então, não é somente a comunidade que está sofrendo. A polícia também, tendo que lidar com uma situação que não se resolve somente com encaminhamento. É um problema de diversas outras secretarias que até o presente momento a gente não vislumbrou uma solução aqui no Brasil.